Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos um vídeo super especial, o Orlando faz 57 anos e eu resolvi fazer uma surpresa, nós vamos jantar fora, por isso eu pedi-vos no Instagram para vocês me ajudarem a escolher a roupa e o meu look todo que eu irei usar nesse jantar. Se vocês gostam deste tipo de vídeo já sabem o que tem que fazer, fazer um gosto, subscrever ao canal, ativar o sininho das notificações que é sempre muito importante, podem comentar e não se esqueçam de me seguir no Instagram, o meu nome do utilizador é Anabella Pilão. Acabei agora de pôr as enquetes no Instagram, ainda não vi nada, neste momento vou tomar banho para depois vermos como é que estão as votações e consoante, as votações eu irei arranjar-me. Aqui está a Alícia, não é amor? Está aqui o mar, que já deu os parabéns ao pai, não foi princesa, agora ela vai fugir, a Alícia também está aqui. Já deste os parabéns ao pai, Alícia? Já deram os parabéns a ele, pois já! Com cara de sono, tadinho, parabéns a Alano! Como é que é fazer 57 anos? Hã? Olá, Alano! Não quer falar? Está amado! Tomei banho e perguntei-vos se vocês queriam um vestido curto que é assim de tricô, muito giro, ou este vestido longo que tem um tecido super levezinho, muito giro. Depois eu vou-vos mostrar como é que ele é nas costas, aliás até posso mostrar já. Ele tem este pormenor muito giro nas costas e vocês, 60% contra 40% de vocês, escolheram o vestido longo que realmente era o que eu queria. Há pouco não me mostrei porque eu estive a tomar banho e estava só com roupa interior, mas este vestido fica-me assim, ele é de linho, é muito suave, muito fresquinho e eu gosto bastante dele, ele chega mesmo até aos pés e o que eu mais gostei dele foi esta abertura que ele tem nas costas, que é uma abertura super discreta, mas que faz a diferença. A próxima coisa que eu vos pedi, que deveria ser o último, são as sandálias. Se vocês queriam que eu usasse sandálias novas ou usadas e vocês, 83% contra 17% dos votos escolheram as sandálias novas, eu depois já vos irei mostrar no fim, aliás até posso mostrar agora quais são as sandálias. as sandálias são estas, as novas são as pretas que eu já utilizei uma vez e as outras são as que eu tenho utilizado muito mais. Estas aqui eu só utilizei uma vez, elas me vão nos pés, mas eu irei pôr um bocadinho de creme para ver se a coisa se resolve, eu esperava que vocês escolhessem as usadas, mas vocês preferiram as novas, então vou ter que utilizar as novas. Ponto seguinte, em relação ao cabelo, eu perguntei-vos se vocês queriam que eu utilizasse cabelo solto ou cabelo apanhado, e 80% de vocês escolheu o cabelo solto, contra 20% que queria que eu levasse o cabelo apanhado, bora lá soltar este cabelo. Soltei o cabelo, fica-lhe assim, ele não está muito bem porque eu não o lavo desde quinta-feira, está assim, um bocado maluco, ele clareou, porque eu estive lá no ladoeiro e apanhei bastante sol, porque o ladoeiro é uma zona com muito sol, muito seca, fica ao pé da Serra da Estrela em Castelo Branco, para quem não sabe. Aos brincos eu perguntei-vos se levaria estes que são da Primark, ou estes que são em forma de vieira, não sei muito bem, são da Stradivarius, e eu gosto bastante deles, não sei o que é que vocês escolheram, porque eu estou a fazer o vlog, ou o vídeo, consoante eu faço as perguntas, estou a ver no momento, antes, todos os vídeos e vlogs que eu fiz deste tipo, eu fazia no dia antes e escrevia num papelinho, mas hoje, como eu estou com tempo, estou a fazer no momento, e eu queria muito levar estes aqui, não sei o que é que vocês escolheram, vamos ver agora. eu não estou a acreditar, está 50-50, eu vou esperar mais um bocadinho, desculpem lá atrás os sapatos, eu vou esperar mais um bocadinho, para ver se vocês escolhem os brincos. A próxima coisa que eu vos pedi, seria se eu iria levar esta carteira, que é da Primark, em palha, que é muito gira, que eu gosto bastante dela, ou esta aqui, que me foi oferecida, é da Belisca, e vamos lá ver o que é que vocês escolheram para mim. Eu escolhi estas carteiras, porque tanto uma como a outra se adaptam aos dois vestidos. 57 de vocês, contra 33 pessoas, escolheu que eu levasse esta carteira, eu fiquei muito contente, porque esta carteira é mais uma vibe de verão, por isso, muito obrigado, vocês são os maiores. A próxima pergunta, em relação a estes dois batons, eu escolhi este mais vermelhinho, e este rosinha, eu até ponho um mais claro e outro mais escuro, não sei o que é que vocês votaram, por isso, vamos ver a do final, em relação aos batons, este foi escolhido mais clarinho, com 52% dos votos, contra 48%, muito obrigado, eu gosto bastante deste batom, eu não vou usar maquilhagem, porque para mim não faz sentido usar maquilhagem, porque estamos no verão, depois eu virei tarde para casa, e estar-me a desmaquilhar é uma chatice, gosto que a minha pele respire, eu normalmente utilizo os produtos de skin care, que eu até tenho um vídeo aqui, vocês podem ir ver, fiz uma rotina de pele em brada, para ir em abril, vocês podem passar os vídeos para baixo e verem como é que eu faço a minha rotina de pele de noite, foi de noite que eu fiz, e já há bastante tempo que eu não me maquilho, por uma questão para a minha pele respirar, principalmente porque eu levanto-me bastante cedo e não tenho tempo, então está a maquilhar, desmaquilhar, no verão nós também estamos mais escoradinhas, apesar de eu ser branquinha e não me bronzear facilmente, é muito difícil ele me bronzear, no entanto, eu gosto de ter, eu gosto de que a minha pele respire, hoje, por isso hoje optei por não usar maquilhar, e o look com o batom, eu gosto bastante deste batom, não julgo quem se maquilha, mas eu de momento ando sem maquilhagem, porque gosto mais e também porque sou um dado preguiçosa, é verdade, dado em relação aos brincos, e ganharam os brincos da Primark, que são estes assim, que eu também gosto bastante, estes aliás, eram os brincos que eu tinha comprado para enviar à Cristiana, mas a Cristiana não gostou muito, então eu irei enviar-lhe outra coisa, ou estou a falar mesmo à parva, estou só a enrolar-me toda, vou mandar, quando este vídeo sair, em princípio, já terei mandado o presente da Cristiana, porque houve uma vez que eu fui à depilação, e depois perguntei-se quem adivinhava o que eu iria fazer, a Cristiana adivinhou que eu iria fazer filação a laser no rosto, que eu faço, e eu resolvi presentear, por isso este aqui, eu tinha-lhe comprado este, como ela não gostou, ficou para mim, e eu irei pôr este brinco, que também gosto bastante. Assim o brinco, acho que ficou muito elegante, eu gosto bastante deste brinco, aliás, se não gostasse não o teria comprado, não é? Este foi o resultado final, eu ando sempre com este totó, as chandálias, o vestido, Falta a mala, este foi o resultado final, a minha malita, ou carteira, como vocês quiserem chamar, mais um vestido, que ele é muito giro, as chandálias, também são muito giras, e estas são diferentes das outras, Eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado, um grande beijinho para vocês, gosto muito de vocês todos, e quanto a nós vemos no próximo vídeo, beijinhos, tchau!